O advogado Marcelo levava uma vida normal até perceber que os olhos e as mãos estavam amarelados. Ele procurou o médico e recebeu o diagnóstico que não esperava. Estava com câncer e cirrose no fígado. E aí tinha três módulos e um estava crescendo bastante. A única solução era um transplante. O procedimento foi realizado aqui em Goiânia, no HGG, no dia 19 de julho. Nasci de novo. Agora eu vou viver. Em Goiás já foram realizados transplantes de coração, rins, medula óssea, córneas e ossos. Mas essa foi a primeira cirurgia desse tipo feita no estado. O HGG já é referência em todo o país quando o assunto é transplante de rins. Agora foi credenciado pelo Ministério da Saúde para fazer transplante de fígado. E também pretende ser referência. A nossa expectativa é de fazer um transplante a cada mês. Então, serão 12 transplantes por ano. Esses 40, num período aí, num horizonte de cerca de 4 anos, nós teríamos zerado a fila de transplante hepático em Goiás. Em todo o país, existem 1.276 pessoas na fila de espera por um transplante de fígado. Em Goiás, são 42 pessoas. Todos são portadores de cirrose hepática, uma doença irreversível que pode causar cansaço, fraqueza, perda de peso e aumento do abdômen. O transplante dessa complexidade, ele é transformador para o hospital. Ele aumenta o profissionalismo com que o hospital trabalha, a disponibilidade de recursos, a qualidade de recursos de alta complexidade. Então, nós somos levados a acreditar que isso vai realmente ser muito útil para os goianos. Só neste ano, quase 90% dos transplantes de rins realizados na capital aconteceram no HGG. Já a fila de espera para um transplante de córnea reduziu de 482 pacientes para 41. E o tempo de espera passou de 10 meses para uma semana. Para que os transplantes de fígado também tenham sucesso no estado, cada vez mais pessoas precisam se conscientizar sobre a importância de ser doador de órgãos. Eu queria deixar um pedido para as famílias, das pessoas e entes queridas, que é na hora do choro, do desespero, mas que assinem as doações de seus órgãos. E vão salvar vidas, deixar várias famílias felizes também para muitos e muitos anos.